Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu acabei de gravar o vídeo ali da caixa Boticário do Ciclo 9. Vou mostrar aqui pra vocês o meu pedido do Ciclo 10. Esse pedido eu passei logo no primeiro dia, por isso que as caixas chegaram juntas. Então, pedido Boticário Ciclo 10. Vieram aqui, ó, muitas sacolas. Pra quem sempre fala que a minha central é boa de sacola, realmente ela é muito boa de sacola. Então veio, ó, tudo isso de sacola. Eu não compro, eu ganho, viu? Então, todas as sacolas são ganhadas. Veio a revista do Ciclo 11, com o lançamento Malbec Elegante. Inclusive, eu comentei no outro vídeo, mas vou comentar aqui rapidamente também. Esse lançamento, pessoal, não veio com preço de promoção. Olha aí, ó, veio por preço cheio, R$ 209,90. E eu vi muitas pessoas na internet reclamando sobre isso. Lançamento sem preço promocional. Aqui vai estar um pouquinho de bagunça, mas eu espero que a gente se ache aqui. Ou melhor, deixa eu dar uma organizada aqui, que vai ficar melhor de mostrar pra vocês. Prontinho, deu uma organizada de leve aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil. Vieram algumas amostrinhas da linha Wii. Então, aqui vieram três pacotinhos de amostras da linha Wii. Veio a amostrinha do Glamour Midnight. Mais amostras dele, que já tinha vindo no outro pedido. Falando em Glamour Midnight, veio aí o lançamento Glamour Midnight. Ele é aquele Glamour azul, eu vou deixar a foto aparecendo aí pra vocês. Também li comentários na internet que esse azul manchou roupa de pessoas que experimentaram. Então, fica a dica pra vocês. Eu não sei se é verídica essa história, viu? Eu só vi esses comentários, porque ele é azul, né? Então, fica de olho aí. É bom avisar as clientes só pra garantir, pra não ter perigo. Porém, eu também vou experimentar. E qualquer coisa eu falo pra vocês se manchou ou não. Então, veio o lançamento. Eu peguei duas unidades. E também peguei o Body Spray. Eu gosto sempre de pegar o Body Spray, gente. Então, aqui, ó. Peguei três unidades dele. E peguei um refil. Não, mentira. Olha, um refil do Florata My Blue. Refil do Florata My Blue, tá? Aqui tem um Portinari. Esse daqui, pessoal, eu também queria o refil dele. Não tava disponível. Nesse ciclo, tinham vários produtos que também, infelizmente, estavam em falta. Assim como no outro ciclo. Daí, vamos lá. Eu peguei um Acordes. O Acordes, ele tava em promoção. No último ciclo que ele veio em promoção, ele não tava disponível. Eu não tinha conseguido pegar. Então, agora eu consegui. Peguei aí o lançamento. Cuide-se bem. Biscoito ou bolacha. Vou sentir aqui agora e já vou falar pra vocês. Olha, é uma fragrância bem gostosa. Ele é docinho, mas ele é na medida certa. Ele me lembrou, assim, um pouco o de leite. Ele me lembrou um pouco o de leite. E eu acho que vai ser uma boa ideia. Então, eu peguei três do hidratante de 400ml. Peguei três do hidratante de 200ml. Peguei dois do sabonete líquido. Calda de chocolate. Cheirinho de baunilha com chocolate. Realmente, gente, ele lembra muito o cheiro de baunilha. Sabe a baunilha que a gente coloca em bolo? Sabe baunilha de usar na cozinha? Lembrou muito esse cheiro. Então, é bem gostosinho. Dois desse sabonete líquido. E peguei dois do Body Splash. Eu tenho certeza que as clientes vão gostar, vão procurar. Então, eu peguei aí esses produtos da linha. O Gloss, eu não quis pegar, pessoal. Não é algo que eu tenho procura aqui. Se alguma cliente quiser, eu posso tentar encomendar. Porém, pra pronta entrega, não é algo que funciona aqui pra mim. Certo? Encomenda de cliente. Um Elize Blanc. Ele aumentou de preço. Não sei se vocês viram aí na nova revista. Na verdade, teve um reajuste de preço em praticamente todos os itens. Fiquem de olho aí. Aumentou R$10,00. O Elize, ele foi para R$279,90. Peguei um kit do aerosol Malbec. Eu vendo muito bem esse kit. Peguei ele. Ele não estava em promoção, por isso que eu peguei um só. Esse aerosol, cuide-se bem, rosa e algodão. Eu acredito que eu tenha ganho nesse pedido. Junto com esse creme para as mãos aqui da linha Sete Belo. Tá? Então, foram brindes. Peguei aqui o mate. Esse daqui é o antigo Patrulha do Frizz. Mudou a embalagem e agora tá assim. Peguei shampoo. Foram três shampoos e dois condicionadores. Eu queria na embalagem antiga ainda, né? Ela falou que ia mandar na embalagem antiga. Porém, mandou na nova. Então, eu não sei se a antiga não tinha. E dois condicionadores. Da Patrulha do Frizz, né? Agora, ela tem esse nome. Hidratação antifriz. Da linha mate. O esquadrão de brilho. Aqui são dois shampoos e um condicionador. Esse daqui, por exemplo, eu queria a embalagem nova. E veio na embalagem antiga, né? Então, aqui ó, condicionador e shampoo. Três unidades. Peguei o protetor solar Fator 70. Esse protetor solar, ele é maravilhoso. Quem acompanhou aí os meus pedidos do começo do ano, viu que eu vendi mais de vinte unidades desse daqui. Logo que lançou e ele tava em promoção. Então, eu peguei anti-oleosidade. Ele realmente, ele é muito maravilhoso. Eu peguei três unidades dele. Eu queria ter pego mais, porém, eu estou aí dando uma pausa nas compras. Estou dando um respiro aí um pouquinho. E peguei também, pra completar pedido, Florata My Blue. Também pra completar aqui o meu estoque. Eu já tinha desse daqui, mas eu aproveitei a promoção. E aí, esse daí foi o meu pedido, pessoal. Do ciclo 10, com o lançamento. Bem gostosinho. Acredito que as minhas clientes vão gostar muito. E é isso. Se você gostou, não se esqueça do seu like, viu? Faça seus comentários aí sobre o pedido. Se você já experimentou esse biscoito ou bolacha. O que você achou? O que você achou das novas embalagens de match? Eu não gostei. Eu achava essa daqui mais bonita. Sobre o Glamour Midnight. Se manchou a roupa, se mancha. Se você ficou sabendo de alguma coisa. Deixa seu comentário aí. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!